Depois de dois anos, só no formato virtual, a música ao vivo voltou para os corredores do Hospital HGG em Goiânia, anunciando os Doutores da Alegria. Essa é a décima edição de uma visita em que os doutores não fizeram medicina, mas são especializados em alegria. Para isso, nada melhor do que jornalistas, radialistas, comunicadores que, maquiados e paramentados de enfeites, animaram a manhã dos pacientes. E da Record TV, temos o Dr. Branco nessa operação. É a primeira vez que eu participo, estou muito feliz, muito contente, é um projeto interessante demais, eu já conhecia, tinha muita vontade de participar, agora o pessoal fez o convite e aí a gente veio aqui e hoje o Dr. Branco vai dar alta para todo mundo aqui. E é um Dr. Branco com certo valor, né? Olha a gravada. Hã? Aqui, ó. E depois eu ainda vou cortar ela aqui para ver se eu arrecado alguma coisa. Realmente vai ser um palhaço de valor. Palhaço branquinho. E essa palhacinha graciosa aí é a Keila Sabino, chefe de enfermagem, ops, chefe de reportagem da Record. O hospital já é um ambiente tão difícil, né? Para quem está aqui, às vezes o paciente fica muitos dias aqui, é um ambiente frio, difícil para eles. Então, para a gente é muito bom trazer um pouquinho de alegria para eles, pelo menos numa data tão especial. Mas, afinal de contas, por que doutores da alegria com comunicadores? Vocês são as pessoas que noticiam todos os dias a saúde, né? Seja problema, seja coisas boas. E trazer vocês para o outro lado, para dentro do hospital, para enxergar, para ver, para participar da outra realidade, a gente acredita que é muito importante para os comunicadores e para os pacientes que aqui estão internados, é ainda mais importante, porque vocês são os ídolos deles. Quem eles assistem nas televisões todos os dias, quem eles escutam nas rádios, quem ele lê nos jornais. Então, vocês estarem indo nos leitos, levar essa alegria de uma forma diferente, se torna um evento totalmente especial. E aí a gente vê que essa diversão está até na hora da entrevista, né? Com certeza! Ih, bem-vindos, bem-vindos! Perceberam a gente aqui, perceberam a gente aqui, eu estava só passando, estava só passando aqui. Desculpa atrapalhar, viu? Vem, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente! Os palhaços do Circular Retor, a cantora Camila Galiz e a dupla Túlio Franco e Fred Monteiro, levaram uma dose extra de animação. Quem tem a vossa no mar, tu me chama, me detentou. Segura cá! Vem lá! No quarto das crianças, prestes a entrarem na sala de cirurgia, um alívio para a atenção com animação e brinquedos. Muito legal! Por quê? Porque eu gostei muito. O sorriso do menino com a bola fez com que o medo da cirurgia de hérnia fosse chutado para fora do hospital. Eu vou passar da cirurgia mais tranquila. Esse outro gatinho aí virou parceiro de papo de futebol com o branquinho. Negócio que o cara é torcedor do Palmeiras, mas tá bom, né? Gosta do Dudu? Dudu do Palmeiras? Gosta! E do Gabigol, do Flamengo? Do Flamengo também! Gosta? Dona Ana Lúcia pareceu tímida na hora que o pessoal entrou no quarto. Ela está sem poder andar e com problemas renais, mas sabia que foi uma realização receber essa visita? Depois que tudo acalmou, que a alegria já foi para outro quarto, mas a alegria não saiu daqui, porque a dona Ana Lúcia ficou muito mais feliz depois que esse pessoal passou. Por quê, dona Ana Lúcia? Ah, porque é alegria, né? Traz alegria. A gente precisa sorrir, precisa ser feliz. Dependendo da situação que a gente está passando, a gente tem sempre que ser positiva, né? E eu vi que quando eu estava ali, a senhora estava com vontade que o pessoal viesse para cá, né? Por que a senhora queria eles daqui? Eu sei que a senhora não está podendo andar. É uma forma também de ver coisa diferente. É, justamente. Eu fiquei assim lá. Falei, não, minha filha, chama, pede para eu passar aqui, por favor. Porque a gente fica assim no hospital, acaba que é um ambiente, né? Então, assim, quando chega alegria, assim, dá uma motivação para a gente, a gente fica renovada, né? Não tem preço. É uma alegria muito grande poder ver essa alegria contagiante dessa turma aí, alegrando o dia dela, né? Tá ótimo. Tchau, 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 tchau.